e tal tá embaixo tem um andando aqui ó tem esse que vai ser um aqui ó o que isso porta todos abertos nosso carro aí vai gosto do carro aí e bota a mão para o alto o bora 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 hoje a gente tem que pegar o ex-cela de clãs era ele vai sair que sabe que se naquilar me dizer que fala galera que já fala não é o túlio trazendo mais um vídeo para o canal rapaziada estamos aqui no brasileiro vivendo ousadamente 3.0 rapaziada estamos aí hoje com a bop vamos fazendo aquele patrulhamento show de bola aí beleza então deixa aquele like e se inscreve que não foi inscrito rapaziada discórdia do canal tá na descrição e minha tweet dá uma passada lá demorou estamos aí com segunda fase manda um salve aí mano salve isso aí rapaziada vamos fazendo um patrulhamento zinho show de bola então bora pro vídeo ó já tem um cara aí na esquerda aí ó que se ele tá de frente com nós aí ó com a combi a combi aí gostou 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 dez da combi aí sem gracinha vai a vida aí ó com a combi rebaixadíssima bora de bora 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 bota mão para o fismo por alto e tá muito tranquilo isso aí em tudo tá tá deve estar acostumado já com as abordagens e aí ó 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 Ixi, travou, travou Cuidado, cuidado, vaza, vaza Boa, moleque, boa Aí, rapaziada Feio abordagem Não, Atulio, eu não tô acreditando que esse cara fez isso, mano Ah, ele tava tranquilo demais, pra ser verdade Tava muito tranquilo, rapaziada Bom, como vocês acabaram aí De perceber E saiu aquele famoso desacato, né, Atulio? Positivo, desacato é autoridade Infelizmente, né, tem gente Que entra pra zoar, rapaziada Que tá na cidade só pra zoar, pra fazer Bagunça, e a gente acaba encontrando Essas pessoas aí, e acabou dando nisso Não é, né, desacata A autoridade ali, o indivíduo ainda tentou Correr, mas a gente acabou metendo bala A carro explodiu, tô na sua direita aí Já tá vindo aí, ó Aí, encosta a moto aí, vai Bota a mão pro alto Bota a mão pro alto aí, vai Aí, parceiro Vou fechar a VTR atrás aí Tá engraçinha, hein, Gil Documento da moto tá aí Já se documenta a moto com ele Falou que tá A moto é uma XJ6 vermelha Vai fazendo as perguntas pra ele aí, parceiro Bota a moto aqui O senhor tem passagem pela polícia? É usuário de algum entorpecente? Vou tá fazendo a revista aqui E aí, parceiro, tá tudo limpo com ele aí? Tudo limpo, cidadão de bem aí Positivo, pode tá liberando aí O senhor tá liberado, eu tenho um bom dia aí Despanha do Bop Filho com o nome Player Guilherme Player Guilherme aí Pode ir embora, pode ir embora, pode ir embora O senhor tá liberado aí O cara vai ficar com a mão pro alto ali, mano É, liberar a gente já liberou, né? É, vambora, né? Bom, rapaziada Então Primeira abordagem do dia A outra A outra abordagem ali Não foi como a gente esperava, né? Tudo Mas essa aí acabou sendo de boa, né? Devido de bem Devido Trabalhador Parou ali Tudo de boa Sem nenhuma reação E Acabou que foi tratado de Super B também Pela gente E é isso aí, mano É o que a gente sempre fala, né? Ele não deve, não teme E vambora, mano Continuando o nosso patrulhamento aí Positivo Dois próximas favelas aí Pega na esquerda aí E tá embaixo? Tem um andando aqui, ó Tem esse que vem em cima aqui, ó Que isso, portas todas abertas Aí, engosta o carro aí, vai Engosta o carro aí E bota a mão pro alto Bora, bora, bora Tô com o inglês na mão aí, QSL Positivo Palhaçada é essa aí Com as portas todas abertas aí, mano Desse jeito E o senhor pode causar um acidente aqui, ó Vai Pra mim tá fechado, senhor Pra fazer ideia O senhor é habilitado? Dá a volta, tio, dá a volta Mete o pé, mete o pé, vai Vaza daqui Tem passagem pela polícia? Vai, mete o pé daqui Mete o pé daqui, vai E esse soco inglês aí? Eu tô sabendo o que é seu Eu quero saber o que você tá fazendo com ele na mão aí Já passou de novo aí, ó Positivo O indivíduo aí é um cidadão de bem Só que eu vou tá aprendendo Esse soco inglês dele E é uma arma branca aí Positivo Positivo Pode tá aprendendo aí Não pode tá andando com essas coisas aí, não Vou tá tendo que recolher esse soco inglês do senhor aí É arma branca aí Em uso Aí o senhor vai ter que tá passando esse soco inglês pra mim aí Bom, rapaziada Então Mais uma abordagem aí Como vocês viram O indivíduo tranquilo ali Indivíduo de bem, tá Mais um Acabou que ele não Não reagiu Foi abordado Revistado, tudo certo Fala um pouquinho aí Positivo O indivíduo tava Um pouco suspeito A equipe preferiu Tá fazendo a abordagem Foi encontrado somente um soco inglês A gente só teve que apreender aí Essa arma branca aí, né Mas o indivíduo é um cidadão de bem Então é isso aí, rapaziada Se você gostou do vídeo, mano Deixa bastante like Se inscreve no canal Tamo junto Muito obrigado Vem jogar com a gente aí no BVO BVO 3.0, tá Tamo com veículo novo Carros novos Tá muito louco, rapaziada Vem jogar o IP Tá aí na descrição O TS também